E aí, vamos lá então Padrinho Vendo o ser poderoso Santo Deus Onipotente Manda seus raios de luz Iluminar a minha mente Ao chegar em sua casa Com prazer e alegria Encontrei Três montinhos de flores E lembrei da Sagrada Três Marias Maria com Jesus Humilde Derramou o bondor de luz Foi escolhida por Deus Pra ser a mãe de Jesus Como diz nas escrituras Que todos nós aqui traduz E traduz nas escrituras Que ia ser falar das partes Que Jesus ia receber De seus discípulos Uma carta Que teria que visitar A casa de Maria Marta O tempo foi passando Começou aquele dilema Jesus conduzido ao Palvário Que tão bom que sentia a pena Foi ali que se encontrou Com Maria Magdalena O que foi meu simples nome E a humilde saudação Que o Senhor nos permitiu Pode desmanchar o meu irmão Pode desmanchar pra gente Desmanchando a ciência S1 High Art Luz Vou falar essas três livros Viva a vida de Jesus Viva a vida de Jesus Eu falo de um ar de requinte Do ano que vem chegando Viva 2020 Tá certo, padrinho? Ah O pão Padrinho, eu falei Almoçar É isso aí Combinado, tu sai, claro Nesta hora de alegria Estou falando minhas palavras Com amor e alegria Viva o dono da casa Com toda a sua família Viva Nesta hora verdadeira Estou falando as profecias Viva o dono da casa Viva os trezeistantes Viva Viva Com toda a companhia Viva Viva Rapaz, emagradinho É mais muito também, padrinho Jesus Cristo veio ao mundo Bem destinado a sofrer Eu falarei a sua história Pelas letras do ABC Vou lá eu escrevo anjo que fez a anunciação que Jesus está olhando ao mundo para a nossa salvação quando ele escreveu o batismo lá no Rio de Jordão São João batizando Cristo Cristo batizou o João com o C.I. escrevo cadeira que Deus menino sentou pregando o seu evangelho que ensinava o pecador quando ele escrevo dizíamos da vinda de rei Messias mas antes de suas vindas os profetas já sabiam com o I.I. escrevo Elia profeta considerado mas antes de sua morte o céu ele foi levado com o I.I. escrevo família que é cimbrudo a alegria São José Virgem Maria com o G.I. escrevo grande céu a terra e o mar por obra da natureza nós devemos contemplar com H. escrevo hora foi que o galo cantou anunciando a humanidade que nasceu o Salvador com o I.I. escrevo Isabel esposa de Zacarias os pais de João Batista confirmando as profecias com o J.I. escrevo Jordão por onde os três reis passaram quando voltou da Judéia com os profetas se encontrou com ele escrevo lembrança nesta oração sagrada da vinda de Deus menino dentro da nossa embaixada com ele escrevo nossa e a nossa companhia que vem trazendo as bênçãos nesta hora concebida com o I.I. escrevo Oriente os pais que os reis moravam estudando astro das estrelas com isso ele se preocupava com o I.I. escrevo pastor o primeiro que visitou a latinha de Belém onde estava nosso Senhor com o I.I. escrevo queríamos nesta hora de alegria visitar Jesus menino São José e Virgem Maria com R eu escrevo reis foi que formamos esta flor estamos todos aqui com o propósito de nosso Senhor com este é o extremo santo na nossa bandeira florida vem trazendo várias bênçãos nesta hora concebida com o I.I. escrevo tudo e os profetas anunciavam na vida de Deus em mim e ela sim se revelava com o I.I. escrevo nida que é companhia e pai bastião é um hino, é uma só alma é um só coração com o I.I. escrevo viva viva toda a redação viva os santos na glória e na terra viva os cristãos viva com o I.I. escrevo choupana aonde nasceu Jesus a terra se cobriu de espanha o céu se encheu de luz com o I.I. escrevo zumbando que é assim que eu vou dizer aqui no Espírito Santo terminando o ABC vou dizendo neste momento pois é assim que se fez essas três letras nesta caça significa viva os três reis viva os três reis viva o dono da casa viva com toda a sua família viva e também viva o cabaixão e da calma aí na base viva 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 vai seguindo com a bandeira desse dia verdadeiro vai começar as profecias meu irmão começa primeiro bendito louvado seja todo santo sacramento aqui nesta embaixada vou narrar o nascimento 24 de dezembro da meia noite pro dia quando os ares se alegraram campilás se floresciam quando foi no 25 o mais bonito lindo dia se alegrou-se o mundo inteiro foi nascido o rei Messias bateadas cantam galo a notícia que Deus deu quantos anjos nas alturas Jesus Cristo nasceu Jesus menino nasceu antes do galo cantar uma pobre manjedoura as feijadas de animais seu colchão era de palha travesseiro de gabim como fonte o rei do mundo acertou um pobre assim bem podia ter nascido eleições de ouro fino mas pra dar exemplo ao mundo nasceu pobre um menino nossa senhora deu a benção pros vagos se ajoelharem terminando a saudação já podemos nos alegrar veja que imagem tão linda que encontrem no seu presépio é a imagem de nossa senhora abjeitão bela pescando os pescadores que pescavam naquele dia João Alves Felipe Pedroso e também Domingos Garcia Domingos Garcia é o mais velho naquele momento ali jogaram a primeira rede nada conseguiram pegar depois de alguns minutos ele veio a retornar jogando a rede ali algo ele conseguiu pegar era o corpo de uma imagem em suas mãos ele pegou então Obrigado.